E agora com vocês, então, nós estamos sendo o SESC Reiros, Lara Teixeira. O tema, que ela vai apresentar, chama Evolescência. E esse solo, que ela vai apresentar hoje para vocês, está em preparação para o Campeonato Sul-Americano. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.